Olá Legião Sinistra, sejam bem-vindos ao meu canal. Todo mundo conhece ou já ouviu falar sobre alguma criança que teve um amigo imaginário na infância. Um amigo imaginário é um fenômeno social, caracterizado por uma pessoa, um animal ou qualquer outra criatura inventada, geralmente por crianças, com comportamento e personalidade elaborada. O fenômeno, em geral, é normal, pode ser observado em crianças saudáveis e ajudar no desenvolvimento cognitivo, como na linguagem e criatividade. Estima-se que até 25% das crianças primogênitas possam ter amigos imaginários. Entretanto, nem todos os amigos imaginários parecem ser amigos. Há casos, em que um amigo imaginário não é apenas um fruto da imaginação das crianças, mas sim um espírito demoníaco, tentando se apossar da alma de seu filho, ou de alguém próximo a ele. Confira agora, um suposto vídeo, que um pai teria captado, um amigo imaginário, brincando com sua filha. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Agora, que faze tudo para o casinha de novo? Estava jogando com o meu amigo Estava jogando com o teu amigo? Si Estava jogando com todos os cores fora, todos os fogos rotos Com quem estava jogando? Com o Marco Si, Marco, ancora con questo Marco? Si E qua che stai disegnando? Estava disegnando a un parco E questo chi è? Marco Questo tuo amigo que dici sempre? Si E questo? Io E tu? E guapa E com'è Marco? E bello? E simpatico? E questo chi è? Che brutta, chi è questa? La cattiva La cattiva? Una signora cattiva Che signora cattiva? Chi ti ha detto che c'è una signora cattiva? Mmm... Tuo amico? Si Marco ha detto che c'è una signora cattiva? Si Si E che fa questa signora cattiva? E che dici che è cattiva? Eh? Che cosa ti ha detto Marco? Mmm... Perché la parete l'ha portato nel pozzo Nel pozzo E dove sta Marco adesso? Ehm... Qua Qua dove? Allora vai chiamare Marco eh Voglio provare se c'è Marco Ehm... Ehm... Vedi che non c'è? Ehm... Ehm... E vai... Vuol chiamare? Beh? Laura? Quasi non si posta questa Laura? Laura? Anche non mi piace che ti nascondi eh? Ma sei finita? Laura? Ah... Guarda questa... Laura... 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 Laura guarda che mi arrabbio eh Sono qui papà Eh? Sono qui papà Sì... 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 Sì...